Mais ou menos. E só o Indra PVP. Ah, PVP... Quem gosta de PVP é o... Tá, aí eu vou só pra ajudar. Caiu os dois. É bom que o cara de enjoa, né, velho? PVP é o que... Eu curto da verdade, cara. Deixar da hora que eu comece. Da manhã, até a manhã dos dois. Mas PVP eu acho que é top. Não, eu vou nem dar essa porra. Ele acha o PVP top. Tá, tá ligado? Ele faz assim com a mãozinha. Imagina ele fazendo assim com a mão. Top. Último atletatinho. Cara, é legalzinho, cara. Assim, tá ligado? Tudo no jogo é bacana. É porque eu mesmo curto o meu nome. Eu curto o WVW. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro aqui. Pudesse ou não, né? Eu não posso. Eu passo o dia inteiro. Marque essa PVP pra dormir de cabeça quente. Cara, eu jogo todo dia. Bebim, qual é o teu ranking lá? O qual? O ranking do... O tier que você tá no SPVP? É o acima do tier. Eu roubi ainda. Tá no qual? Roubi. Vai agora? Quatro. Vai agora? A hora é agora. Hã? Vai ou não vai? Vai, porra. Tô pegado. X aí, ó. Vai, bora. Tá pegado ou não, meu? Vamos perder um pipi junto. É, certo. Bora. Juntos misturados. Vamos perder o pipi. Vai mais. Parceria vai também. Agora o Bambi, eu não queria desanimar o Bambi não. O Bambi tá jogando de heavy. Deixa uma joga muito melhor de Wario, hein, mano? Cê viu, mano? E eu tô de Wario aqui. Eu loguei aqui agora, eu não loguei no Wario. É, eu só tô falando é porque o cara desanimar, né? Que o cara tá jogando com a classe. Mas, porra, quando cê pegou Wario, nessa vida mudou. Falei, caralho. Peguei um dinheiro, véi. E cada tudo errado, véi. É aquele do Revenant que não bate em nada. Primeiro, primeiro, no... Primeiro, no... Foi, como assim, eu de Revenant, ele de... De Tempest, né? Pô, mas eu tava morrendo pra caralho. Eu tava batendo aqui. Falei, caralho. Pô, peraí, peraí. Apesar que as lutas estavam... Out do berejo mesmo, cara. Deixa eu roubar isso, caralho, que... Foi lá e pegou o... O Scrap. Voltou em pau, mas beleza. O cara tava morrendo pra caralho. Falei, peraí, mano. Deixa eu, peraí que eu vou trocar aqui. Nossa, ainda pegamos Wario, acabou, mano. Puta que pariu. A culpa aqui não caia nem fuder. Falei, cara, mais! Era cada palavra de nome, candidato e área. Assim, ó. Tuf, 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 tchora. Cara, teve um droida que deu pena, cara. Ele tomou um stun. Um stun que ele tomou. Vamos ver se passa. Ele ficou devendo life, mano. Eu, eu, eu... Ele deve ter descido e morrido de novo. Ficou devendo life. E teve um... O Neko caiu, cara. O Neko tava vindo na portinha, né, mano? Nós estudou na... O Neko caiu? Dois tipos do lado dele já tava caindo, também. Foi, porque foi assim, ó. A gente pegou, aí saiu um Reaper, tá ligado? Aquele cara jogava bem aquele Reaper lá, mano. Jogava, jogava. Aquele miserável lá, deu trabalho pra morrer, mano. Ele chegou... A gente estudou ele, né? Aí, pô, o que que ele fazia? Ele usava aquela skill que toma 33% menos de dano e encha a barra inteira, rapidão, tá ligado? E... Aí ele ia virar um Reaper, só que ele aguentava muita porrada. Aí, quando ele morreu, a gente veio sinalizar ele, e aí, pra mim, começou a bater. Aí o Steve tentou ressar ele, morreu, véi. Morreu dois dias. É, eu tentando ressar, véi. Ele foi muito foda, cara. Ai, velho. É porque o Scrapper de agora, quando ele stunna, todo mundo que tá dentro do stun toma dano a mais, pô. Nossa. É por isso que a gente bateu daquele jeito dos coitadinhos. Eu não sei o que que tu tá fazendo além dessa coisa, pô. Mas aquele Wario lá, aquele Wario machucou a gente, pô. Aquele do... Aí a gente tem que ser verdadeiro, também. Aham, tem o... Aquele Wario lá machucou da situação sozinha. Tá espigada, tá espigada. Ele pegava garros de navouro dele e... Malucos. Pum, pum, pum. Fute cá, mano. Que porra era aquela, véi. Era um tiro de sniper, meu filho. Eu pegava a gritar, até enregar a costela, assim. Pô, jogando de Wario com o Rick. Caramba, cara. Esse cara que a gente enfrentou, era assim. Tipo, o Benito tomava um tiro e corria. E esse curar, eu tomava o outro e corria. O cara batia de Wario, cara. Já viu o... Você conhece alguém que tem padrasto, véi? Já viu o padrasto mesmo batendo, já? Mais ou menos, nem velho. O padrasto batendo, viu? Porque eu sabia assim, a coisa foi que vai indo a cama. Tá bicho pra bater pra caramba. Mas depois a gente se ligou na dele, aí só tava indo nele. Uma porra toda, aí ele já... Aquele Wario Condition lá também, ele tava muito bem, cara. Aquele lado do bongo lá. Ele não morreu pra gente, não, mano. Morreu não. O Tiff tá em cima, tá? Ele já caiu, Tiff. Já caiu? Pô, beleza. Puxa, é engraçado. Vai amor nesse cara aí, viu? Mata, mata. Aquele Rage também jogava muito bem, cara. Aquele Rage lá. Mas também do Big Rage matando. Eu dei amor no cara, ninguém atacou. Caramba, velho. O Tiff tá lá, p***. O Tiff tá lá, p***. Olha, André, a gente fritou um brindinho hoje. O cara ia pro lado, ia pro outro. Para destruir o Neymar de branco. Um lado pro outro, um lado pro outro. A gente perguntou, agora vamos ver o que ele vai fazer. Matou o pet dele, mano. O cara só fez correr, coitado. Você tá pegando a marcha. Galera, acho que vai rolar um combate aqui agora. E aí Caiu? Não, pô. Caiu? Aquilo ali foi o bom spot nesse mes, com certeza. Acai Ó lá agora vai rolar um combo de sequestro. Ó o cara aqui ó, colega! Ó o cara colega! Deixa eu encerrar ele com ele ai galera! NOOOOOO Pera pessoal, o meu raio vai acabar e eu vou matar ele guia! Ah, mano, essa foi a fuga mais rápida do ano, esses caras, velho. Olha isso, cara. Não consegui bater em ninguém. Tô batendo os que estão no chão. É o flash de comandas. Tá, mano. Deixa eu reverter flash. Olha o paninho aqui, os caras fugiram, velho. Parece que é um grupo de tíferos, velho. Vazou. Daqui o Colander tá lá na frente, sozinho. E que invento de pegar um bagulhinho tão, se não tá pronto. Porra, cadê os caras aqui? Calho! Ah! Pô, aí lotava, né? O cara foi quebrado. O cara foi quebrado. Esse... O negócio é matar esse druida primeiro. Eu não tô batendo muito lá, viu? Ferro druida. Vou chegar na mua nele já. Pô, pior que tem três aí, pô. Três, né? É, tem que ter uns três nossos empaixos. Olha que da Europa desse cara, Globo. Volta aqui. Ah, ele saiu. Do engenheiro, cara. Deixa eu forçar o paro aqui. Ele tá de empregador aí, ó. Ah, é uma lendária. A moda agora é os caras jogarem de rifle ou... Engenheiro, velho. Votou a jogar de rifle. A moda é fazer rifle lendário pra vender. Ahn... Um vendinho pra mim do cartão em três vezes. O primeiro cartão vai dar pra vender esse pistol, né? Ahn... Você quer quanto dessa porra do dinheiro? Dois mil gold. Não, um gold? Tem. Olha o cara aqui, ó. O Wake Flame, ó. Vê que da hora esse aqui dele, é. Ele tá com o bem-multinho. E a gente corta a venda pistol, olha pro céu. Aí. Nossa, o que é? É o pior carro ali, mano. É, tá ligado. Era barato aí, né? Era barato, realmente. Bola quatro pau. Os caras vêm falar assim, dois... Dois vezes quatro em mim, Guilherme. Mas porra, tem quatro caras vêm em dois, porra. Tu não vai aguentar. Pai na porra do ponto, se morre, não. Semana passada, quando eu olhando lá, foram vendidos, acho que mais de dez no TP. Mulher da semana. Mulher da semana. Sei que chegou a três mil e seiscentos, sua pistola. Mulher da semana. Caramba. É. Ela chegou a ficar mais caro. Aí você saiu? Um dia chegou em cima agora. Depois, outro dia já tá abatando um pouco. É porque... Cara, sei lá. Eu não achei a Hope lá, essas coisas não, viu, cara? Eu não achei essas coisas não e... Tem pistola com animação dela. Ixi, cadê o mobilinho? Acabou? Acabou... Acabou o vento aqui embaixo? Acabou o vento. Acabou o vento. Acabou o vento, velho. Acabou o vento, velho. Acabou o vento, velho. Acabou o vento, velho. Acabou o vento mesmo. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que item para esse aqui, não? Tô falando que estamos com todos. There we go. Ah, mano... Irole. Ah, o r$%&$%&%. Ele ganhou aqui, velho. Ah... You've taken the milestone. Que porra, velho, da gente, cara? Isso ficou lardinho. Oi, elebeg pegou. Ah vim me ajudar velho, não! Puta que pariu! Olha o Rich, não é nem que você clicou ombro na guild aí, isso aqui não tava usando skill Ah, qual é mano? Ah, tá clicando e o cara tá saindo O cara ficou me olhando velho, ah, eu matei um cara, o outro vem me matou e o cara ficou no ponto olhando mano Não tem ninguém na porra do ponto, agiu o problema Falei pro cê, velho, que não compensa jogar e reje Quando eu jogava ranked, eu ia tomar os 6 competentes Aí, vai perder o pipi já Eu parei de jogar ranked e eu parei de tomar os remédios, cara Que é meio de boa Você vai perder o pipi já Aí, cara escroto do caralho, ó E agora, o que eles vão fazer? Esperado, hein Bota o pai pai, vamos deixar lá já Beleza Isso Tá gostoso Isso Tá gostoso Ai, caramba Tem um cara com aquela asa de papagaio aqui, cara Puta que pariu, esse arraso é muito feio Meu mouse para, o mouse enregaçado Meu mouse para, o mouse enregaçado E aí, galera. O brissoca aqui tá destruindo, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.